Música Boa noite amigos de todo o Brasil A Rede Record de Televisão passa a apresentar Um musical que vem ganhando a preferência da família sertaneja Que é o Especial Sertanejo É ou não é? É! E o Brasil começa a rever os seus grandes ídolos Através do Especial Sertanejo Nós estamos muito felizes Porque mais uma vez, a Rede Record de Televisão Demonstra a sua qualidade de pioneira Nos grandes eventos do povo brasileiro É verdade! É! E além das nossas grandes atrações Nós temos uma aqui que enche os olhos dos homens Que é a nossa Sandrinha, né Sandrinha? Boa noite amigos de essa rede A maior satisfação novamente estar aqui presente Vendo esse público maravilhoso E hoje está animado, hein? Não sempre sempre animado Mas hoje o nosso público está quentíssimo É ou não é? Ficamos muito felizes E devemos dizer a vocês o seguinte Talvez um dos melhores castings Estará se apresentando hoje aqui na Rede Record de Televisão No nosso Especial Sertanejo Vejam só as atrações que nós teremos hoje Aqui no Especial Sertanejo Que tal a presença de Dudu Caidalvã? Teremos a presença de uma dupla que representa o coração do Brasil Tonico e Tinoco Responsabilidade Uma dupla que fez vocês Virem até o Teatro Zacro Super lotado Apesar das grandes chuvas que nós tivemos por esses dias Vamos aplaudir A dupla coração do Brasil Tonico e Tinoco Esse é o vídeo do Mundo Obrigado, muito obrigado Muito obrigado Nossos amigos Um abraço do Tonico E o boa noite do Tinoco Boa noite pra todos Boa noite E pra esquentar o peito É moreninha linda Tudo canteiro Vamos lá Vamos lá Meu coração tá pisado Como a flor que puxa e cai Pisado pelo desprezo Do amor Do amor quando o desvare Deixando a tristeza em dança Adeus para nunca Vamos lá Orelhinha linda Do meu bem É triste a saudade Hoje em ter Orelhinha linda Do meu bem É triste a saudade Hoje em ter O amor nascer sozinho Não é Não é preciso A paixão nascer no tempo Vai se dar vitória Você nasceu para hoje Eu nasci pra ver a mar Moreninha linda do meu bem É triste a saudade do seu fim Outra vez Moreninha linda do meu bem É triste a saudade do seu fim Eu tenho meu canarim Que canta com dó me fez Eu canto por ter tristeza Canário por padecer Na saudade da floresta É saudade ter você Moreninha linda do meu bem É triste a saudade do seu fim É triste a saudade do seu fim Moreninha linda do meu bem É triste a saudade do seu fim Éime o seu fim Boa! Obrigada! Obrigado! Obrigado! De beleza! Obrigado! To Kelipo e Tinoco Mais um! Mais um! Mais um! De beleza! Maravilha! Mais um! Mais um! É a dupla coração do Brasil, são os nossos professores, eles é que nos ensinaram a amar a música sertaneja E esse público sensacional que nota as dependências do Zácaro, aplaudindo essa dupla que perpetualiza a nossa vida artística É muito bom E essa moreninha linda tá nesse TLP que nós lançamos pela seta agora Vamos oferecer o TLP Marcelo, tá tão cheio que tem gente sentada no meio do canteiro Essa moça aqui, a segunda que tá no canteiro Deixa eu entregá-la, entregá-la a Sandrinha A Sandrinha da galera Beleza Eu gostaria que vocês prestassem uma homenagem, Tonic de novo Ao nosso amigo que já não pertence mais ao nosso mundo, o mundo dos vivos Talvez numa outra dimensão eles estejam nos ouvindo Nós perdemos recentemente um dos maiores nomes, compositores e cantores da nossa música sertaneja Que é o Luizinho Infelizmente ele já está num outro plano Tenho certeza, muito bem assessorado pelos nossos guias E gostaria que o Tonic de novo prestassem uma homenagem A família sertaneja, através do nosso querido amigo Luizinho Cantando o maior sucesso do Brasil Que é o Menino da Porteira Todo mundo cantando, homenageando ele, tá bom? Vamos ver este meu lado Vamos abafar o lado do Tonico Vamos lá Vamos abafar Vamos embora Isso, vamos lá Toda vez eu viajava pela estrada do outro filho Pelo dia eu avistava a pintura de um menino Que gloria me aporteia, me põe minha, me pedindo Só que eu vejo antes de um morro, é pra mim ficar um filho Quando a boiada passava e a pureira ia fechando Eu jogava uma poeta, ele estaria fugando Obrigado, boiadeiro, que meu pai ia acompanhando Pra que ele estejam lá fora, eu vejo que ia sofrão O caminho dessa vida, com um testinho eu encontrei Mas nem um carro mais pouco do que isso que eu passei Na minha viagem me volta, qualquer coisa eu me dei Pelo amor de a beijada, meu menino já vistei Apliei no meu cavalo, um ranchinho ver a chão Vi uma mulher chorando, que sabe qual é a razão Foi a ver o meio tarde, seja cruz ou estrada Quem matou meu filho, foi o boi sem coração Apliei no meu cavalo, um ranchinho ver a chão Já pra plantar de ouro fino, levando o gado, você vai Quando eu passo na porteira, até vejo a sua imagem O seu ranchinho, o São Filipe, mas parece uma mensagem Aquele erro do dinheiro, desejando o meu avião Aquele dia do Estadão, meu pensamento não sai Eu já fiz um juramento, eu não esqueço jamais Nem que o meu gado estói, eu preciso ir atrás Esse pedaço de chão, perante o meu soco mar Muito obrigado Não há urgente, eu não voar como este do sertão Não há urgente, eu não voar como este do sertão Ó que saudade do luar da minha